Confidência Eu me sentia tão pobre Andava de mal comigo Não era mais atraente Nem vaidosa por ser mulher Me sentia o desgosto O desencanto e o desamor Não sabia mais sorrir E no espelho nem me olhar Desconheci a vaidade E a raridade que me cativei Até que chegaste De leve Suspirando a alegria E me chamando de amor Me fazia a altura de um céu E uma deusa como mulher Chegaste como um naçado Num vistoso então buquê Com a beleza de um sonho E as palavras sem porquê Vieste portanto as maravilhas Que não eram tuas E então minhas Que enfim Eu até gostei Estou me sentindo uma honra O prazer e a esperança Como se eu viesse a renascer De uma tristeza infinita Que não era pra ser minha E me convenceste disso Com o saber O saber Que poucos sabem O saber Que poucos têm Hoje Se sou tua Ou somente minha A vida um dia irá dizer Sei que já posso ser de todos Aquela Quem era pra eu ser Que poucos têm 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 Legenda Adriana Zanotto